Eu tenho um grande amor escondido No buraco do umbego Na menina dos meus olhos Eu trago cá esse amor guardadinho comigo Esse amor é meu amigo Nos dias mais solitários É um amor tão forte, tão vibrante Nem sei como até agora Ninguém conseguiu enxergar Quem sabe se eu mostrar Só um pouquinho Dar a dica do caminho Alguém possa encontrar Quem sabe se eu mostrar Só um pouquinho Dar a dica do caminho Alguém possa encontrar O meu amor Eu tenho um grande amor escondido No buraco do umbego Na menina dos meus olhos Eu trago cá esse amor guardadinho comigo Esse amor é meu amigo Nos dias mais solitários É um amor tão forte, tão vibrante Nem sei como até agora Ninguém conseguiu enxergar Quem sabe se eu mostrar Só um pouquinho Dar a dica do caminho Alguém possa encontrar Quem sabe se eu mostrar Só um pouquinho Dar a dica do caminho Quem sabe se eu mostrar Só um pouquinho Alguém possa encontrar O meu amor